Olá, eu sou o Guilherme, professor de matemática da Edicônia de Ensino, e a gente vai fazer agora a questão número 170 da prova amarela. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Pessoal, na questão 170, ele pede para a gente poder fazer todos os anagramas da palavra I am Potter. Porém, ele fala para a gente que as letras devem vir alternadas, vogais e consoantes alternadas. E se a gente contar, a gente tem 4 vogais e 5 consoantes. Bom, para que elas fiquem alternadas, eu não posso começar com vogal, porque se eu tenho mais consoantes do que vogal, eu preciso consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Das 5 consoantes, elas podem trocar de lugar entre elas levemente, 5 fatorial. Porém, existem duas consoantes repetidas, 2t, dividido por 2. Já as 4 vogais, que são diferentes, I, A, O e R, trocando de lugar entre elas, isso me dá 4 fatorial. Então, a minha resposta é 4 fatorial vezes 5 fatorial, dividido por 2. Resposta letra é... 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 2 4 7